Olá galera, tudo bem? E no vídeo de hoje nós vamos falar de traba de baixa na call ou também bem conhecida pelo seu termo em inglês, Short Call Vertical Spread, ok? Vamos mostrar o gráfico de payoff e depois vamos lá para a plataforma Tasteworks fazer uma simulação dessa trava de baixa na call, ok? Vamos lá. Dando início, esse aqui é o gráfico de payoff. Se você acha que está boiando aí, não está entendendo nada que eu estou falando, tem outros vídeos aí que a gente mostra a operação a seco da compra de uma call e da venda de uma call, que é a Long Call e a Short Call. Então, dá uma olhadinha lá, volta lá atrás porque a ideia é fazer um passo a passo e cada vez mais a gente está aumentando essa dificuldade, o grau de dificuldade até que você vire aí um mestre nas opções, ok? Então, aqui temos a legenda Long, que é quando eu estou comprado e Short, que é quando eu estou vendido na opção. E quando eu vendo, eu recebo um crédito. Então, nesse caso aqui eu vendi esse strike, recebi esse crédito. Aí depois eu comprei no mesmo instante, quando eu dou a ordem, eu dou as duas ordens ao mesmo tempo. É uma estratégia travada. Eu compro essa call que me gera um débito, ok? Então, essa é a cara do payoff. Eu recebo um crédito porque essa opção é mais cara do que essa. Então, no final, eu tenho um saldo positivo, eu tenho um crédito e o meu lucro máximo eu já recebi adiantado. E eu tenho que esperar até o dia do vencimento para que não tenha nenhum débito daquilo que eu já resgatei de antemão. E se ela vencer para cada essa estrutura, eu recebo todo o crédito. Para cá, eu tenho um prejuízo, ok? Mais um prejuízo limitado. Ganho limitado e prejuízo limitado. Agora vamos lá para a plataforma da Tasteworks e ver em detalhes como que funciona isso. Digito aqui qualquer papel. Eu fiz a trava de alta no vídeo passado. Se você perdeu, dá uma olhadinha lá. Agora a gente vai fazer a trava de baixa. Só para exemplificar, eu peguei o mesmo papel. Digito aqui o papel que eu quero. Eu venho aqui na opção Long Call Vertical. Nesse caso, eu quero a short. Olha que interessante. Se eu mudar aqui e dar o gol, ele já muda lá. Exatamente o reverso agora. Então, a minha área de lucro é aqui. Eu estou querendo que o papel caia. Tem uma baixa no papel. A trava é de baixa. E aqui, se passar desse strike aqui, eu tenho o meu prejuízo. Veja como a operação já está travada. Ela vai expirar em 21 dias. Os dois dão um match. Tem que ser a mesma data aqui e aqui para ser considerado um vertical. Eu recebo mais do que eu pago. Eu recebo 2,03 e pago 1,89. Essa diferença é aqui. Os 23 centavos que eu recebo. O máximo que eu posso ganhar é os 23 centavos que eu já recebi quando eu vou abrir a operação. E se em 21 dias ela expirar aqui, eu não tenho prejuízo nenhum. Eu posso fechá-la antes, conforme o número de dias e pegar o proporcional a isso aqui. Ou se ela expirar fora do dinheiro, o meu prejuízo máximo é de 27. Ok? Então, este é o exemplo da trava de baixa na call. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos ensinando as opções no mercado brasileiro e no mercado americano. Ok? Um forte abraço. Tchau! 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 Se inscreva no canal.